As festas de fim de ano estão chegando e as ruas do mundo inteiro já começaram a ser enfeitadas com as iluminações especiais. Mas por causa da crise no setor de energia provocada pela guerra, a decoração de Natal será bem diferente lá na França. A Champs-Élysées é um dos cartões postais mais famosos de Paris. E a avenida fica ainda mais mágica quando está iluminada pelas decorações de Natal. Mas este ano, a guerra na Ucrânia vai ter um efeito direto na iluminação por causa da crise energética desencadeada pelo conflito. Segundo as autoridades, as luzes não vão brilhar a noite toda. Elas serão apagadas às 11h45 da noite. O período da decoração também será menor. As luzes serão retiradas em 2 de janeiro. Neste ano, a iluminação conta com uma diferença. Os enfeites são de tecnologia LED e o consumo de energia será equivalente a um apartamento de 50 metros quadrados para duas pessoas. Em meio ao cenário de escassez de energia na Europa, os fabricantes de itens de decoração natalinos precisam se reinventar com a ajuda das prefeituras do país. Uma inovação que promete atrair as crianças é uma baleia coletora de garrafas plásticas. A máquina permite recuperar o material de forma granulada, que mais tarde se transforma em decoração com a ajuda de impressoras 3D. Outra aposta é um temporizador, que liga e desliga as luzes sem necessidade de um operador. Dessa maneira, a expectativa é que o consumo de energia seja reduzido em 40%. Obrigado.